O site Pleno News destaca o ódio de José de Abreu a Bolsonaro. José de Abreu ataca Bolsonaro. Prazer ao saber que passa mal. Confira essa história. Nesta segunda-feira, o ator José de Abreu se manifestou a respeito da internação do presidente Jair Bolsonaro. Ele xingou o chefe do executivo e disse sentir prazer por saber que Bolsonaro passa mal. Que prazer que sinto ao saber que o filho da puta passa mal. Mata seu povo por omissão e leva castigo de volta. Que exploda em merda. Escreveu. Aí está a postagem do artista José de Abreu. Zé de Abreu do PT. Com essa atitude, Zé de Abreu queima o partido dos trabalhadores. Zé de Abreu PT. Tem ódio de Bolsonaro. Talvez seja o artista que mais decepcionou o povo brasileiro. Com mensagens de ódio, rancor e inveja. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Só um aviso, Zé de Abreu. Esse tipo de atitude atrai demônios, não anjos.